Música Papel das mídias digitais nas práticas políticas contemporâneas é tema de conferência que será realizada na UEL. As informações com o repórter Marco Antônio Barros. A conferência Mídias Digitais e Democracia Desafios Contemporâneos será na próxima quarta-feira, dia 18 de abril, às 7 horas da noite, na sala de eventos do CLCH. A conferência será proferida pelo professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu da Silveira. A professora Lara Rodrigues Facioli é uma das organizadoras do evento. Professora, qual é a importância em discutir as mídias digitais em nosso contexto político atual aqui no Brasil? Bom, a ideia de desenvolver esse evento tem duas frentes. Primeiro que ela dialoga com a pesquisa que eu tenho desenvolvido aqui na UEL sobre movimentos feministas e internet. A ideia é entender como que os movimentos sociais fazem uso dessas ferramentas, quais as expectativas as pessoas têm em relação principalmente à mídia digital, na atuação política. Entender os repertórios que circulam nesse espaço. E, por outro lado, bastante conscientes de que a sociedade brasileira tem uma relação com a mídia de uma maneira mais ampla. Se a gente pensar que 50% da população brasileira tem acesso à internet, mas 50% da população não tem acesso à internet. Então, se orienta pelas mídias televisivas. Se a gente pensar que a possibilidade de conexão é cada vez mais constante na sociedade brasileira por meio de um processo de democratização dessas mídias digitais, dos celulares, dos computadores. A gente consegue perceber que é uma realidade muito complexa. E que a gente, quando está conectados, nós não atentamos para todos os fatores que atravessam essa conexão. Então, a gente precisa estar atento a esses fatores. Principalmente pensar que, historicamente, foi alimentada a ideia de que a internet seria uma grande ferramenta para a mobilização política. E a história também nos mostrou que isso é muito complexo. Que a gente tem uma regulação dessas tecnologias, um controle por parte das grandes corporações. Então, a gente precisa entender, a ideia desse evento é fazer com que a gente entenda quais são esses múltiplos fatores que atravessam os nossos usos das mídias digitais e da internet. Numa sociedade que tem passado por retrocessos democráticos, que envolvem a mídia, que envolvem a televisão e que envolvem também a nossa presença nesses meios conectados e online. E como esses temas serão abordados na conferência? Então, o professor Sérgio, ele é uma pessoa que está engajada com a temática da internet já há alguns anos. Ele é um cientista social, com ênfase na área de ciência política. Trabalha na Universidade Federal do ABC, que tem uma particularidade de formação. A Universidade Federal do ABC forma alunos na área de ciência e tecnologia. E a partir de uma perspectiva crítica das tecnologias, de como elas surgem, de quais os interesses que estão atravessando essas tecnologias. E ele esteve atuando no Comitê Gestor da Internet por dois anos. Ele atuou também na discussão e todo o conflito em torno do marco civil da internet, que é a legislação que regula os nossos usos da internet. Então, ele é alguém que vai trazer esse repertório legal, esse repertório que permite a gente pensar a nossa atuação política no contexto contemporâneo da sociedade brasileira, da perspectiva de alguém que esteve inserido nesses debates. Eu acho que ele vai trazer para a gente uma concepção das dinâmicas dos conflitos de interesse que atravessam os usos da internet, principalmente. Todas as tentativas de restringir esses usos. Houve uma tentativa de fazer com que a internet se transformasse em uma espécie de televisão a cabo, onde as pessoas, quanto mais pagassem, mais conseguiriam trafegar os dados ali. O professor Sérgio foi uma das pessoas que se posicionou muito fortemente para que isso não acontecesse, para que a gente tivesse garantido a internet como um espaço mínimo de neutralidade, de circulação de dados de uma maneira mais democrática. O que faz do nosso marco civil um documento muito importante. Então, ele é uma pessoa que tem refletido sobre os usos democráticos das mídias digitais. Então, é isso que ele vai trazer de conteúdo para o nosso evento. E a conferência é direcionada a quem? A conferência é aberta, não precisa fazer inscrição, é só aparecer aqui na sala de eventos do CLCH. É uma conferência que não é direcionada só a especialista, pessoas que trabalham com temáticas de pesquisa. Nós estamos fazendo pesquisa, mas nós pensamos em um evento capaz de dialogar com a comunidade acadêmica, até porque nós estamos todos, pelo menos aqui no espaço da universidade, acho que todas as pessoas que frequentam esse espaço, que vêm para cá, de alguma maneira, têm acesso à internet, têm compartilha de posicionamentos políticos, têm uma perspectiva de utilização da rede, perspectiva crítica, enfim. Então, eu acho que é um evento que tem uma temática que interessa para a comunidade acadêmica e para as pessoas que fazem uso da tecnologia, sendo acadêmicos ou não. Então, é um evento aberto para todas as pessoas.